George Russell deixou a equipe Mercedes num beco sem saída. Sua atuação no último fim de semana no Grande Prêmio de Saki deixou claro que ele é o nome do futuro. Um piloto à altura de substituir Lewis Hamilton. Ele mostrou qualidade na prova de classificação e na corrida, uma prova que ele não ganhou porque a sorte esteve absolutamente contra ele. Por outro lado, seu companheiro desse fim de semana, Valtteri Bottas, deixou claro que pode ser, e de fato é, o melhor segundo piloto da Fórmula 1 hoje em dia. Mas é um péssimo primeiro piloto. Quando Lewis Hamilton está presente como primeiro piloto, cabe a ele fazer a pole position, disputar as vitórias e lutar pelo título. Nessa situação, Valtteri Bottas se sente protegido e é perfeito. É capaz de desafiar e até vencer Hamilton na disputa de pole positions? Pressiona o companheiro durante as corridas? Eventualmente anda até na frente? Vencer não vence. A menos que Hamilton esteja fora por algum problema. Aí sim, a Bottas é capaz de vencer, é capaz de ser vice-campeão. Mas como primeiro piloto, não dá. Isso, de certa forma, até o protege, porque não faz parte dos planos de Toto Wolff, o chefe da equipe Mercedes, colocar dois pilotos alfa em sua equipe. Ele lembra como um pesadelo o ano de 2016. Foi quando o Nico Rosberg resolveu enfrentar Hamilton na disputa pelo campeonato e venceu. Mas o ano foi terrível para a equipe. O ambiente ficou pesado, o ar era irrespirável. Toto Wolff não quer ver nunca mais aquela situação ser repetida. Por isso, é muito pouco provável que ele coloque o Russell ao lado de Hamilton. Mas o que fazer para manter o Russell esperando até Hamilton resolver abandonar a Fórmula 1? Ele já disse que pelo menos mais três anos ele vai continuar correndo, vai continuar competindo. E seu lugar é a equipe Mercedes. De preferência, ao lado de Bottas. Por que desfazer essa dupla que vem funcionando com tanta perfeição? Por outro lado, como não perder o Russell? Se ele ficar disponível, em menos de cinco minutos ele vai ter oferta de todas as equipes do paddock. Inclusive da Red Bull, que não veria o menor problema de colocá-la ao lado de Max Verstappen. Seria uma dupla explosiva, exatamente do jeito que a Red Bull gosta. Para mantê-la em suas fileiras, a Mercedes parece só ter uma única solução. Fortalecer a equipe Williams, hoje um ocupante do fundo do pelotão. Fazer como ela já faz com a Racing Point. A Racing Point, vocês se lembram, corre com cópias idênticas, cópias carbono, do carro da Mercedes de 2019. Uma solução que deu tão certo, que no último domingo, ela venceu com Sérgio Pérez e colocou Lance Stroll no terceiro lugar. Parece ser essa a única solução para a Mercedes. Dara Russell, um carro bom. Um carro que lhe permita disputar, se não vitórias, pelo menos pódios, as principais posições. Do jeito que está, andando em último ou penúltimo, dificilmente ele vai renovar seu contrato com a Mercedes. A menos que tenha uma garantia. Que garantia seria essa? Substituir Hamilton quando ele resolver se aposentar. Como esperar? Ora, com um carro bom. A solução parece simples, mas nada na Fórmula 1 não é tão simples. Nesse fim de semana, a Mercedes está fazendo o todo possível para ter Hamilton de volta em seu carro. Ela e a FIA foram as autoridades de Abu Dhabi e conseguiram uma licença para que Hamilton pose seu avião na pista ao lado do circuito de Asmarina. O fato é que Hamilton tem como prazo para entrar na pista até o início da prova de classificação. Pelas regras da FIA, para estar no grid no domingo, o piloto precisa ter participado ao menos de uma prova de treinos. Pode ser o treino livre, nesse caso ele largaria no fundo do pelotão ou na prova de classificação. Mesmo parado, ele tem carro e habilidade suficiente para fazer do Q1 e do Q2 períodos de adaptação e no Q3 disputar até uma pole position. A Mercedes sonha com isso. Já o grande público, não. O grande público prefere que Hamilton dê o ano por encerrado, só volte em 2021. E que nos dê a oportunidade, nesse fim de semana, de ver mais uma excelente corrida dessa nova pérola da Fórmula 1. O jovem inglês George Russell. Um nome para o futuro, mas que já tem um presente brilhante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.